O que é a inflação? É o governo deixar os meios de troca, a base monetária e o crédito no país crescer mais do que há de lastro efetivamente em poupança, estimulando assim mais demanda do que tem oferta para atender. Eu acrescentaria que o comunismo e o marxismo continuam cometendo erros, equívocos, na verdade crimes, atrocidades, nestes tempos e em países que ainda existem, como Cuba e Coreia do Norte. Cabe nós, cabe nós, não permitir que esses erros, equívocos, na verdade atrocidades, crimes, ocorram nesses tempos e no nosso país. A gente tem um Estado excessivamente cheio de atribuições, as quais ele, obviamente, não dispõe da capacidade gerencial para desempenhá-las da melhor maneira possível, da maneira que o brasileiro merece e da maneira que seria esperado com base nos seus impostos que pagam. Dizia o seguinte, que há duas maneiras de satisfazer as necessidades de um indivíduo. Você tem o meio econômico e o meio político. O meio econômico é a produção e trocas voluntárias. Os austríacos sabem que quando você tem uma troca, você, quando você compra algo, você paga o preço e leva o valor para casa. E o valor que você leva para casa, necessariamente, tem que ser maior do que o preço, porque senão você não faria essa troca. Ter vergonha de ter nascido no século XX era um dos sinais de decência de um homem. E eu acho que essas pilhas de cadáveres ideológicos do nosso século mostram isso. E, infelizmente, ainda temos pessoas, aposta dessa experiência, tentando criar um outro mundo possível. Um mundo possível baseado na ideologia, nas construções, nas falsas construções intelectuais humanas. E, infelizmente, ainda temos pessoas,